E olha quem chegou, eu, 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 Diego Jovino Somos os ninjas do Arroz, viemos te mostrar Nossas armas marciais, vamos apresentar Eu sou Solinho Sun, venho como uma fera Tenho uma espada que é do olho de Tandela E aí negada, como é que vocês estão? Eu tô muito bem, de início já quero agradecer Todo mundo que tá comentando aqui Lembrando que eu tô respondendo a todos os comentários do YouTube Você comentou lá, Diego tá respondendo Valeu também a negada que tá deixando o like no início O like ajuda demais, negada E vocês que compartilham no Facebook, ajuda mais ainda Mas vamos deixar de papo, porque o assunto de hoje é sobre Sobre, sobre, sobre Merenda escolar, negada Merenda na escola é bom demais, menino Vem naqueles prato azul, aqueles tipo prato e copo azul Em relação a merenda, existem vários tipos de alunos Tem aqueles que merenda todo dia Tem aqueles frescos que não gostam da merenda escolar E aí vai o que? Comprar salgado, ostentação Não, eu tenho dinheiro pra comprar coxinha Tenho dinheiro pra comprar risolio Tenho dinheiro pra comprar enroladinho Comprar salgado era ostentação Se fosse minha mãe, ela dizia logo que era frescura de rabo isso aí Tem uns alunos que só comem no dia que tem a merenda que ele gosta Ah, a segunda é pão com ovo Aí ele merenda Terça é sopa de frango Ele não merenda Quarto é batigute Ele merenda Porque ele gosta do batigute O batigute, pra quem não sabe, negado É o iorgute É porque aqui no Ceará a gente chama de batigute Também muito conhecido como bate-água Por que eu digo bate-água? Porque o que acontecia? Nos anos 90, negado A escassez era grande Era pouco batigute pra muito aluno Aí o que é que eles faziam? Colocava água dentro O pessoal da merenda, né? Colocava água dentro pro batigute render mais Um batigute que dava pra 100 alunos Dava pra 500 Haja água, né? Aí pegou o famoso apelido de batigute Isso quando o batigute não vinha vencido Mas mesmo assim a gente tomava Queria nem saber Criança, né? Que no mato engorda Também tem aquele famoso esfumeado, meu amigo Porque ele merenda todo dia Além de merendar todo dia Ele repete a merenda Além de repetir a merenda Ele ainda sai pedindo pros amigos Ei, macho, vai lá Ei, se tu não quiser merendar, viu? Pega lá Pega lá Tu pega e me dá Que eu merendo a tua comida É Vai lá, pega lá É, eu como Eu confesso que eu era daquele tipo Que merendava todo dia Mas eu tinha vergonha de repetir a merenda Eu tinha Eu não queria mostrar que eu era pobre, não Apesar de todo mundo saber que eu era pobre Mas eu não queria mostrar que eu era esfumeado Mas quando alguém me oferecia o deles Eu comia, meu amigo Eu lembro que a preferida dos alunos Uma preferida mesmo que fazia uma fila gigante Uma fila assim, ginorme mesmo Uma fila grandona Era pão com ovo Menino, pão com ovo era uma festa Não sobrava nada Dava nem pra repetir Agora bom mesmo, bom, bom mesmo Assim, bom mesmo, bom mesmo, mesmo Mesmo, bom, bom, bom mesmo Assim Era as bolachas Power Rangers A famosa bolacha mofada Negada A bolacha creme crack Pra quem não conhece uma bolacha creme crack É uma bolacha quadradinha assim De sal e água Normalmente uma bolacha creme crack Quando você morde Ela faz assim, ó Crack, crack Faz uns estralos A bolacha Power Rangers, essa bolacha mofada Você morde pra esse papel A bicha não faz estralo nenhum Pense no mofo Tinha um suco de caju água Manga água Vixi Tinha a famosa sopa de frango a raio-x Só se via osso Você procurava o frango Não via o frango em canto nenhum Diabo, cadê o frango nessa sopa aqui, menino? Que só se vê osso É sopa de osso É cemitério Diabo, é isso daí, tia Baião reboco Baião reboco Era bom demais Era bom demais pra rebocar as paredes Gente, o baião Você pegava aquele baião Colocava na colher Jogava na parede O bicha pregava na parede Inclusive as estruturas da copa E das olimpíadas, menino Foi tudo a base de baião reboco Agora eu não gostava mesmo Era daqueles que destruía comida Imagina o negócio de destruir comida Destruir comida Pra quem não sabe é destruir Despediçar comida Jogando no outro Guerra de comida, negado Isso aí é feio demais Eu não gostava muito disso aí, não Imagina um baião reboco Pegando na sua cara Só outro Na minha escola Tinha um clássico também da merenda Que era o ovo cozido Normalmente as merendas Na escola É um pouquinho antes do recreio Ou um pouquinho depois do recreio Mas o ovo cozido Era uma merenda Que só entregava No final da aula Tem uma teoria Que a negada diz Que entrega o ovo Na saída da escola É porque se fosse No horário normal De entregar a merenda Ninguém ia aguentar A peidadeira de ovo Dentro da sala de aula Aí tinha uns que brincar De jogar de ovo No outro Não sei o que E tudo Aí volta pra aquele negócio De brincadeira Que eu não gosto de destruir comida Então comente Alguma dessas merendas aí Que eu não citei Uma merenda que tinha Na sua escola Que você gostava muito Alguma merenda que eu não citei aqui Alguma merenda que você não gostava Deixe seu comentário Que eu vou estar lá interagindo Maravilhoso like O seu like massa Muito obrigado pelo like Não se esquece também De se inscrever nesse canal Vai lá se inscrevendo Vai lá que eu estou esperando O tempinho Eu deixei aqui Espaço só Ó, tá aqui Ele bem aqui o espaço Ó, tô vendo aqui Vai lá se inscreve Se inscreve aí bem rápido Vai lá que eu estou esperando Vai, 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 vai Se inscreveu? Então é isso negada Muito obrigado por ter assistido até aqui Um cheiro, um beijo Tchau! Tchau!